Oi meus amores, como é que vocês estão? Estão com muitas saudades? A tia Glaucia também está morrendo de saudade de vocês. E hoje nós faremos mais uma videoaula. Quem lembra quais são as quantos lugares? Um, primeira, vamos lá. A, a segunda, E, a terceira, I, a quarta, O, a quinta, U. Então quantas são? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, A, E, I, O, U. Continuando com as vogais, a tia trouxe algumas gravuras. Que gravura é essa? Ah, muito bem, de abacaxi. Vamos falar? Abacaxi. Começa com que vogal? Vogal, A, de abacaxi. Muito bem. E essa gravura aqui é o quê? Acertou. Uma, estrela. Estrela. Começa com que vogal? Vogalzinha, E. Parabéns. Isso aqui, que gravura é essa? Uma península cercada de água por todos os lados. Uma, ilha. Muito bem. Ilha. Começa com o quê? Vogal? Vogalzinha, E. Parabéns. Isso aqui, quem gosta de comer? Muito bem. Ovo. Ovo começa com a vogalzinha, O, do óculos da vovó. Muito bem. Isso aqui, que fruta é essa? Uva. Uva. Uva começa com a vogalzinha, U. Muito bem. A tia Glaucia mostrou gravuras que iniciam com as vogais. Agora, nós vamos aprender palavrinhas em que as vogais não estão no início, estão no meio das palavras. Vamos lá? Agora, a tia vai contar a história do gato xadrez. Vamos continuar nossa aula? Olha, preste bastante atenção nessa história. Era uma vez um gato vermelho entrou no banheiro e fez uma careta no espelho. Era uma vez um gato azul levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato azul. Era uma vez um gato amarelo esqueceu de comer e ficou magreão. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso de tanto deitar na rede. Era uma vez um gato azul. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato azul. Era uma vez um gato laranja ficou doente e só queria cancha. Era uma vez um gato marrom olhou para a gata e fez... Era uma vez um gato rosa comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto era temoso e brigou com o espelho. Era uma vez um gato branco era tão sapeca que pulou do banco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história que conte outra vez. Quem gostou da história? Eu também gostei. Muito legal essa história. A história do gato xadrez. Agora, como a tia Glaucia falou que as vogais são muito importantes. Por quê? Porque elas estão inseridas em todas as palavras. A palavrinha gato. Gato. Vamos lá. Gato. Começa com que letra? Você sabe? Muito bem. Letra G. G de quem? Titia Glaucia. Muito bem. E aqui está a palavrinha. O gato começa com G. O A não está no começo da palavra. A vogal A está no meio. Aqui tem quantas vogalzinhas? Muito bem. Parabéns. Duas. Quais são? A e O. Muito bem. Então, vamos colocar aqui o nome. Gato. O gatinho xadrez. Gato. Também tem um nome. Se a gente tirar essa vogal O e colocar a vogal A, a gente muda a palavra. Olha só como é que é legal, gente. Olha aqui. O mesmo começo. Vamos lá. Mesma letra. G. G da tia Glaucia. G de gato. G. Gá. Agora, olha a boquinha. Vamos fazer com a tia? Tá. Que vogal é essa? A. Mudou a vogal O. O. Em vez de ser a vogal O, é a vogal A. Agora, não é mais gato. É gata. Então, vamos colocar a gata aqui da tia Glaucia. E as vogais aqui não estão no começo. Estão no meio das palavras. Tem outro nome aqui, que é meu nome, que também começa com que letrinha? G. G. G de gato e G de gata. O meu nome. Glaucia. Ela não está no início da palavra. Qual a letra que está no início da palavra? G. Mas ela está no meio. Que letra é essa? A. U. Que vogal? E essa? I. E termina com que vogal? A. A. Então, Glaucia. A. Então, as vogais, elas podem estar no início da palavra ou também no meio das palavras. Então, aqui está o nome da tia Glaucia. Quem gostou da história? Eu, né? Todo mundo gostou. G4B. A tia Glaucia está com muita saudade de vocês. Mas vocês vão continuar estudando, assistindo as videoaulas, prestando atenção e obedecendo a mamãe e o papai. Que logo, logo nós voltaremos para a escola. Beijinhos, meus amores.